Dois temas foram os principais na sessão da Câmara hoje, um sobre consultas voltadas para diabéticos e outro que busca trazer normas para mudanças nos gabinetes dos vereadores reeleitos. Mesmo chegando à reta final desta legislatura, temas importantes são debatidos na Câmara de Mossoró. A advogada Itla Araújo se inscreveu na Tribuna Popular e em cinco minutos falou sobre filas para atendimentos voltados a pessoas diabéticas. Nós apresentamos dados que foram negados pela Prefeitura, mas conseguidos através de denúncia do Ministério Público que ressalta a fila de espera para consultas com endocrinologista e vascular no município. Quais são esses números? Mil e sete pessoas aguardam vaga para o endocrinologista e 270 para o vascular. Durante a fala detalhando a problemática, houve uma sugestão para buscar avançar na fila para os atendimentos com endocrino e vascular. Que seja feito um mutirão, porque essas pessoas que aguardam na fila, se diabéticos forem, há complicações que podem acontecer com o pé de diabético, problemas nos rins, entre outras coisas. E as pessoas que estão tentando investigar, que estão com pré-diabéticos, diante da espera, se tornarão diabéticos. O que trará, com certeza, maiores custos para o Estado de maneira geral, município, União e Estado. O vereador Ozaniel Mesquita contribuiu com o debate. Registrou avanços nestes atendimentos aqui em Mossoró. Nós tivemos grandes avanços no município de Mossoró relacionados aos pacientes portadores de diabetes que usam insulina. O exemplo é que antes, há 3, 4 anos atrás, os próprios pacientes, pais e mães, vinham à Câmara Municipal cobrando para receber as suas insulinas. E hoje nós temos aqui no município todos os seus pacientes que recebem as suas insulinas. Nós tivemos avanços de médicos endocrinologistas que atendem hoje aqui na nossa cidade. Nós tivemos avanços dos médicos vascular que atendem na nossa cidade. Mas também somos reconhecedor que precisa de mais profissionais para atender os diversos pacientes que são portadores de diabetes tipo 1 e tipo 2 aqui na cidade de Mossoró. Chegando ao final da legislatura, vários futuros vereadores estão visitando as sessões. Nesta terça, vieram à Câmara Vladimir Cabelo de Negro, Dr. Cubano, Mazinho do Saci e outros. A vereadora Marley de Cunha apresentou o projeto de resolução para regulamentar mudanças nos gabinetes para os vereadores reeleitos. Colocamos a questão de se forem vereadores ou vereadores reeleitos, eles têm critérios de preferência. E aí tem uma ordem para se for ex-presidente, se for pessoas com deficiência, mulheres, pessoas com acima de igual ou maior do que 60 anos. E tem esses critérios para os reeleitos, que eles podem, com base nessa sequência, escolher os gabinetes. Aos outros vereadores, os novatos, aí seria um sorteio. Este é um dos gabinetes que é também bastante concorrido aqui na Câmara de Mossoró. São duas salas, um banheiro. Mas um grande diferencial deste é que ele dá visão a uma cena que todo mossoróense valoriza, que é a imagem da Catedral de Santa Luzia. Daqui de fora é possível observar, inclusive, a Santa Padroeira de Mossoró. A proposta segue para a análise das comissões. O vereador Pablo Aires é a favor que exista este tipo de regulamentação. A Câmara deve, sim, ter um critério claro e objetivo na distribuição dos gabinetes, né? Como isso não é um bem particular, um bem público, e os novos vereadores devem entrar seguindo uma regra clara e objetiva de que gabinete vai ocupar. Então, eu apoio o projeto para que a gente tenha essas regras definidas e que os gabinetes sejam distribuídos de forma clara. E aí é